A cláusula que restringe tratamentos médicos é considerada abusiva, ainda que contrato seja anterior à lei dos planos de saúde. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública contra empresas de plano de saúde, buscando considerar nulas as cláusulas restritivas, além de condenar as empresas a não mais limitar procedimentos contratados. Essas cláusulas restringiam procedimentos médicos, fisioterápicos ou hospitalar. As empresas defenderam que não poderia ser aplicada a Lei 9.656 de 1998, que regula os planos de saúde, aos contratos celebrados antes da vigência da norma. E alegaram que a limitação de procedimentos fisioterápicos no contrato não coloca os consumidores em desvantagem exagerada e, por isso, não poderia ser considerada abusiva. O pedido do MPF foi aceito pelo Juízo Federal e pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. No STJ, o relator, ministro Raul Araújo, entendeu que o TRF2 não determinou a aplicação retroativa da Lei de Planos de Saúde aos contratos realizados depois da vigência, mas examinou o abuso da cláusula considerando o Código de Defesa do Consumidor. O ministro destacou ainda que o STJ consolidou o entendimento de que, se o contrato prevê cobertura para a doença, é abusiva negativa da operadora de plano de saúde quanto aos procedimentos e técnicas prescritos pelo médico. Esse advogado explica que essas restrições ferem a natureza do contrato. O consumidor não encontra uma cláusula abusiva lendo o contrato. Ele, na prática, no dia a dia, no usufruto do seu contrato de plano de saúde, ele encontra essa dificuldade. Muitas vezes ele não consegue identificar que aquela conduta da operadora em simplesmente negar determinado custeio de um procedimento, se ela é abusiva ou não. Então, o que a gente recomenda é que o consumidor busque o advogado, se ele não tiver condições de arcar com o advogado, que ele busque a Defensoria Pública, que ele busque o Ministério Público, porque lá também ele vai conseguir encontrar a guarida para defender esse direito dele. Por unanimidade, os ministros da quarta turma reafirmaram a jurisprudência do STJ e consideraram abusivas as cláusulas que restringem procedimentos relacionados a doenças abrangidas pelos contratos de plano de saúde.